Põe o cabetinho pra trás, tá? Assim? E fling... Chate! E fling... Chate! Desprendeu bem? Prendi? Pode baixar a perna Oi? A cabete pra trás Agora não tem mais volta Agora não tem mais volta Ok! Ok! Caralho! Caralho! Não tem mais volta Caralho! Puta que pariu Puta que pariu Meu pai do céu Ô Juliana, minha linda Você é muito linda Caralho Caralho! Caralho! É muito bom! Caralho! Caralho! Le barulho! Le barulho! Láulho! Obrigado.